Fala pessoal e como é que vocês estão velho? Esse eu acredito que seja um momento crítico na vida de todo vestibulando e é por isso que eu tô passando aqui cara. Primeiro para quem não me conhece meu nome é Danley tem muita gente nova chegando no canal. Sou estudante de medicina da UFV tem 22 anos e eu decidi compartilhar com vocês um pouco dos conhecimentos que eu tenho aprendido com esse livro aqui velho. Um livro incrível e tipo o nome que eu pensei para dar para esse vídeo seria Máximas a um vestibulando. Ou seja, o que são máximas? Máximas são frases curtas e objetivas e às vezes um pouco grossas, mas que definem muito bem o que a gente quer dizer, entende? E é isso que eu queria compartilhar com vocês agora. Antes disso eu já falei com galera, vou deixar meu Instagram por aqui em algum lugar aqui, o menino dando edição vai colocar. Se você gosta do conteúdo dá um like, se no final do vídeo você não gostar, dá um dislike de boa, entendeu? Mas só para ajudar a gente a divulgar esse conteúdo aí, porque eu acho que esse conteúdo é um conteúdo relevante a muitas pessoas, principalmente nós estudantes, entende? Então, primeira máxima, você não é a sua nota, você é melhor que isso. A nota, na verdade, é um indicador da sua taxa de administração, de tempo e de sucesso. Segunda máxima, más notas não significa que você não é uma pessoa inteligente, valeu? Terceira máxima, consente-se em dar pequenos passos em frente, ou seja, a administração do tempo é crucial. Quarta máxima, a preparação é o segredo do sucesso. Quinta máxima, a procrastinação é a morte do sucesso. Sexta máxima, todo mundo fracassa, mano. Ou seja, você um dia vai fracassar, então controle os seus fracassos. É por isso que a gente faz exercício, é para a gente esgotar a nossa taxa de fracasso. Sétima máxima, a maior mentira de todas é que a prática leva à perfeição. Ninguém é perfeito, a prática simplesmente te leva ao aperfeiçoamento. Oitava máxima, é na prática que você deve fracassar, valeu? Nona máxima, pratique na aula, em casa, em qualquer lugar, mano. Esse é o momento de você esgotar a sua taxa de fracasso. Não faça isso na prova. Décima máxima, estudar na véspera da prova e passar, cara, não é sinônimo de sucesso. Décima primeira máxima, estudar na véspera de prova, cara, é um jogo de curto prazo, menos satisfatórios e com resultados menos desejáveis e temporários. Décima segunda máxima, aprendizagem é um jogo de longo prazo, com maiores recompensas para a vida. Décima terceira máxima, nós devemos estar aprendendo constantemente, seja qual for a maneira, valeu? Décima quarta máxima, abraça o fracasso, comemore o fracasso. Décima quinta máxima, Thomas Edison rebatizou os seus fracassos da seguinte maneira, mil maneiras de não criar uma lâmpada, ou seja, rebatize os seus fracassos também, valeu? E por último, a décima sexta máxima, se até zumbis levantam e tentam de novo, por que você não vai tentar? Ah, eu acho, galera, que era isso que eu queria deixar aqui pra vocês, algumas máximas, coisas que muitas vezes nós levamos pro momento pós-prova, o momento em que nós vemos resultados e o momento dos nossos estudos também. Então, eu queria que vocês se atentassem a isso e tomassem cuidado com isso, sabe? Porque essas coisas são coisas cruciais que eu vi até pra mim, assim, e eu tomei algumas dessas coisas pra minha vida. Ou seja, porque eu acho que isso é importante você saber, entende? Isso não é o momento de surtar, isso é o momento de ser racional, começar a procurar a melhor maneira de, se caso você tenha mandado mal, melhorar e fazer melhor no ano que vem. Caso você tenha mandado bem, se controlar pra mandar melhor ainda na hora de escolher o seu curso, valeu? Tamo junto, falou, falou, falou. Tchau, tchau, tchau.